Vem comigo, vem comigo Na balada, ela tem um beijo sem dizer nada Toda, toda sensual Dançando até o chão, parecendo ser normal De repente ela vem e fala no meu ouvido Vamos sair daqui do lugar escondido Ela disse maluca e eu sou louco muito mais Vamos pra minha casa que eu te mostro como faz Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho eu explico Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho eu explico Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho eu explico Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho eu explico Tava à toa na balada Ela veio e me beijou sem dizer nada Toda, toda sensual Dançando até o chão, parecendo ser normal De repente ela vem e fala no meu ouvido Vamos sair daqui do lugar escondido Ela disse maluca e eu sou louco muito mais Vamos pra minha casa que eu te mostro como faz Faz, 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 faz Vem! Um empurro casual de palavra e pegação Beijando a sua boca, sente tanta emoção Apenas uma noite que você ficou comigo Vou passar na sua casa e no caminho eu explico Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho eu explico Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho eu explico Vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho, eu explico Vem comigo, vem comigo Vem comigo no caminho, eu explico